Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre mais de 6 milhões de reais que vão chegar aos cofres do Cruzeiro que é um valor muito importante pensando na sequência do ano, ainda mais antecipando aí 3 semanas para abrir o mercado de transferências que pode dar um respiro um pouco maior para o Cruzeiro que vai sim buscar jogadores no mercado, tá? Quero falar aqui um pouco mais com vocês sobre essa possibilidade e vale lembrar também que o Cruzeiro até o último dia de janela de transferências tinha mais ou menos 4 milhões de reais dispostos a entrar para contratar jogadores. Por que isso, Gustavo? Eu quero explicar aqui nesse vídeo e falar também sobre o lateral direito, o Léo Godoy que é um dos nomes e alvos especulados pelo Cruzeiro que pode vir a ter alguns avanços nas próximas horas que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Mas só antes de começarmos aproveito aqui para deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal do Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Estou aqui num cenário diferente, quero até que você deixe aqui embaixo a sua opinião, o que você achou desses últimos vídeos. Estou aqui passando o tempo em Santiago, até estou com essas blusas aqui em cima, né? Porque está frio demais, 9, 10, 12 graus para gravar só com essa camisa do Cruzeiro, apesar dela ser bem pesada, né? Não, não está dando para esquentar. Eu estou colocando uma outra aqui por cima, então só para vocês entenderem dos últimos vídeos que eu acho que eu gravei todas, né? Assim, então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. E meu perfil também pessoal, está aqui ó, gustavo.crz aparecendo na tela. E tem nosso canal de cortes, onde eu estou postando um vídeo por lá todos os dias também, dos trechos aqui mais curtos. Está aqui ó, cortes do Cruzeiro News, só clicar e se inscrever. Bom, então eu quero falar aqui sobre o lateral direito do Leonardo Godoy, que eu já trouxe algumas atualizações nessa segunda, terça-feira para vocês. O atleta que tem um valor de mercado próximo da casa dos 3 milhões e meio de euros, de acordo com o Transremarket. Até falei no vídeo de ontem que eu acho esse valor muito alto. Eu acho que 17 milhões de reais é muito para um jogador de 28 anos. Eu acho que, para falar bem a verdade, ele vale, sei lá, 60% disso. Eu chutaria aqui ó, de 6 milhões e meio de reais a no máximo 11, 12 milhões, tá? Eu acho que é um valor ok para um jogador, que tem ótimos números realmente. Se você for analisar nessa temporada, no caso ele é o líder de assistências no Campeonato Argentino pelos Estudiantes. Tem 4 passes até aqui. Além disso, né, é um jogador que chega bem ofensivamente e nem ficaria surpreso se ele jogasse um pouco mais avançado nesse time do Cruzeiro. Igual, se você for pegar as últimas 3 temporadas dele pelo Estudiantes, é um cara que tem mais de 10 assistências, mais de 6 gols também pela equipe. E eu acho que pode vir a ser também uma ótima opção. Lembrando que o Cruzeiro prepara, nas próximas horas aí, nos próximos dias, uma proposta oficial e formal para o atleta, que poderia então chegar nas próximas rodadas, Gustavo. Sim e não, né, porque daqui a um pouco mais de 20 e poucos dias, 22, 23, e no dia 3 de julho. Então, é só depois desse prazo que ele poderia ser regularizado e possivelmente liberado pelos Estudiantes para vir assinar com o Cruzeiro. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do jogador, mais um nome, né, e o Cruzeiro que deve vir forte no mercado sul-americano, de olho aí em algumas alternativas. Bom, antes de dar uma sequência aqui em nosso vídeo, tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa aqui que eu estou usando para gravar o vídeo para vocês. Essas outras aqui também que eu deixo personalizada aqui no canal e que tem várias opções, inclusive a branca, a azul desse ano, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. E ela saindo a partir de R$130, a opção sem personalização, e ela com seu nome, o número nas costas, a partir de R$160. E você falando que veio aqui pelo YouTube, pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra, camisas do Cruzeiro desse ano, do ano passado, versão de treino, retrô, casacos, excelente qualidade. Inclusive, essa semana deve chegar algumas para mim lá em Goiânia, né, eu preferi mandar lá para o Brasil, que eu vou usar elas para gravar aqui para vocês, possivelmente em agosto. Já estou aqui com elas em mãos para gravar e trazer o conteúdo aqui. Ótima qualidade, parceiro aqui do YouTube há mais de um ano e em oito meses, né, muito tempo patrocinando o canal, inclusive as nossas redes sociais. O link do Instagram da DG está aqui embaixo. Então eu quero falar aqui sobre esses um pouco mais de R$6 milhões chegando no Cruzeiro. Primeiramente sobre o Igor Thiago, que é a maior parte desse valor, né, desse bolo aí que vai chegar no Cruzeiro, onde o atacante vai lá para a equipe do Clube Bruges, para um valor que no total é próximo dos R$37 milhões. Eu posso estar enganado, mas eu só sei que o que vai chegar para o Cruzeiro é R$5 milhões, valor aí já confirmado também pelo Jorge Nicola, que é o percentual de 20% que o Cruzeiro tem fixado de uma venda futura do jogador, que é essa equipe lá da Bélgica, o Clube Bruges vai comprar do percentual do atacante de 21 anos de idade. Que é um valor bem interessante e quase que o Cruzeiro deixou de faturar R$1 milhão a mais nessa história. Porque no ano passado, eu só não consegui confirmar se foi em agosto, mas se eu não me engano foi ali, quando ele já estava vivendo uma ótima fase, em meados de novembro, dezembro, o Cruzeiro teve a possibilidade de vender esses 20% por R$4 milhões e acabou optando por não fazer. Ele terminou o ano muito em alta, para você ter uma ideia, o Igor Thiago fez 18 gols e 7 assistências em 51 jogos lá no futebol europeu. Não é à toa que por 21 anos foi especulado em vários times e vai lá para a Bélgica, onde tem um potencial muito grande num futuro não tão distante. Torcei para o Camisa 9, que pode se render mais dinheiro ao Cruzeiro. Não temos mais percentual do atleta, mas temos o mecanismo de solidariedade, que pode render ali 1%, 4%, 3% para o Cruzeiro, que continua com esse mecanismo e eu acho que vai ser uma ótima opção. Então, até queria ressaltar aqui também que no total, então, com essa transferência, R$5 milhões mais R$3.800 milhões, o Cruzeiro vai pegar quase R$9 milhões pela transferência total do Igor Thiago, que é um valor baixo, mas para um atleta que não tinha uma projeção de jogar como titular no ano passado e eu acho que até no final das contas foi um negócio razoável. Eu só queria que o Cruzeiro tivesse mantido um percentual ainda de uma futura transferência lá para o futebol belga, mas aí não é o Cruzeiro que escolhe, mas se tivesse mantido um 5%, tenho certeza, o Igor Thiago vai arrasar, vai muito bem, no futebol da Bélgica, vai para uma Premier League, para um futebol da Itália, da Alemanha, que eu acho que é a cara dele do futebol alemão, aí ele vai ser vendido por uns R$45 milhões de euros. Aí eu achei que seria a fatia melhor do bolo que o Cruzeiro poderia ficar, mas igual eu falei, pelo menos tem um mecanismo de transferências que vai assegurar um bom percentual. Então, essa foi a primeira parte desses R$5 milhões chegando no Cruzeiro. E a outra é justamente sobre o clássico entre Cruzeiro e Atlético, onde o jogo no Parque do Sabiá rendeu R$1 milhão para o Cruzeiro, onde uma empresa assumiu a comercialização dos ingressos, dos custos, e rendeu ao Cruzeiro mais esses R$1 milhão no jogo, totalizando esses R$6 milhões, que é um valor interessante. Ainda tem também a Copa do Brasil, mas eu não vou nem considerar, porque o Cruzeiro foi eliminado, mas deve ter chegado ali um valor também que já foi considerado no balanço, quando o time consegue o avanço, independente da classificação, já estava nas oitavas e conseguiria um percentual. Então, o Cruzeiro aí chegando um valor interessante nesse meio do ano, e que igual eu falei, o Cruzeiro no último dia da janela, de acordo com alguns portais, o Cruzeiro inclusive, o Cruzeiro fez uma proposta de R$4 milhões para comprar o Tinga. Então esse dinheiro não evaporou, esses R$4 milhões ainda estão nos cofres do Cruzeiro, e deve ser utilizado para transferências. Temos esses R$6 milhões que chegaram nos últimos dias, tem aí mais esses R$4 milhões, já totaliza R$10 milhões. Então o Cruzeiro, apesar de não ter uma condição financeira excelente, não quero iludir vocês aqui com isso, de que vai chegar jogadores com salário de R$1 milhão e meio por mês, vai contratar a joia do futebol sul-americano por R$30 milhões, mas temos um caixa aí, que pode ser utilizado para contratação de reforços, e se estudar bem, pode sim aparecer algumas boas oportunidades, já nesse meio do ano. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo, a expectativa do Cruzeiro no mercado de transferências é trazer jogadores para defesa, seja aí um lateral, um zagueiro, tem a possibilidade também no meio de campo, possivelmente um atleta mais para marcação, e um jogador pelas beiradas. O Cruzeiro entende também essa necessidade, e eu concordo totalmente, tá? Pelo lado esquerdo, pelo lado direito, vai ter um mercado de transferências muito agitado, até porque o Bruno Rodrigues tem sido especulado em times do futebol russo, do futebol japonês, enfim. Então, não está sendo uma situação fácil aí para o Cruzeiro, que pode chegar algum dinheiro, mas se for para vender o principal jogador, eu não acho que vai ser fácil repor, né? Essa grande falta que vai fazer, e tem, sem dúvidas, jogos importantíssimos. Daqui até abrir a janela de transferências, que pode ser muito importante. Por exemplo, a janela vai ficar aberta até o início de agosto, né? Acho que dia 1, dia 2. Então, o Cruzeiro, até fechar a janela, é importante, por exemplo, ter somado alguns pontos importantes para, pelo menos, dar a projeção de que já vai estar na Série A para 2024. Porque se contratam muitos jogadores caros na janela do meio do ano, e o time é rebaixado, igual foi, por exemplo, com o Ceará, acaba que a gestão do Ronaldo tem, sim, esse risco de, no ano que vem, Deus me livre, né? Mas pensa, ser rebaixado e ter uma folha salarial de 9 milhões de reais, pegaria bastante, seria muito ruim para a projeção, então, o Cruzeiro, se chegar ali no meio do ano, jogando bem, mantendo ali, ó, oitava, sétima, nona, quem sabe sexta colocação, dá um respiro um pouco maior. Tanto para os jogadores virem para o Cruzeiro, quanto até mesmo assinar pré-contratos que vários atletas vão poder assinar contratos em junho, julho, agosto, para se mudarem de graça em janeiro, né? E é muito fácil o Cruzeiro já ter uma projeção de que vai ficar na Série A. Igual foi, por exemplo, quando o Cruzeiro estava voando, em agosto, julho do ano passado, que trouxe atleta já pensando na Série A. Por exemplo, renovação do contrato do Rafael Cabral, comprou o Neto Moura, comprou o Oliveira, renovou com o Machado, comprou o Bruno Rodrigues, né? Vindo lá do futebol europeu, e já assinando um contrato longuíssimo com o jogador. Então, é uma opção que, sem dúvidas, agiliza bastante. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, já trouxe vários outros vídeos de opções de reforços aqui no Cruzeiro, onde eu listo aqui uma lista com 6, 7 nomes, que eu acho que seriam ótimas opções, tá aqui pra vocês, e o link embaixo na descrição também, pra você adquirir sua camisa do Cruzeiro com a DG Store, 10% de desconto, você falando que veio aqui pelo canal, lembrando que não é só camisa do Cruzeiro, né? Também de times nacionais, internacionais, à sua disposição. Valeu, galera! E aí